Oi, vamos falar sobre o João Fosse, sobre o sua novelinha É a Lês, a Lê, e sobre o Prêmio Nobel. Gente, Luquinha já acordou, eu vou ter que pegar ele, então eu tenho segundos pra fazer o que eu preciso fazer aqui. Vamos lá. Eu não sou uma pessoa que costumo acompanhar essas premiações, Prêmio Nobel e os demais. Porém, como eu acabo falando de literatura aqui, é importante eu saber quem ganhou, quem não ganhou, mas não necessariamente eu sou uma pessoa que fico procurando ler todos os livros, todos os autores que já ganharam o Nobel. Não faço esse tipo de acompanhamento, digamos assim, nem dos demais prêmios. E aqui eu vou falar algo muito pessoal, e tudo bem se você discordar de mim, mas eu acredito que um Prêmio Nobel de Literatura, ele é uma gratificação por relevância. E essa relevância, ela tem a ver com técnica, habilidade, competência, mas também uma relevância de importância. E às vezes essa importância é pra um grupo específico. Então, quando a gente fala de um prêmio, que pra mim ele reflete essa gratificação por relevância, eu não vejo nenhum problema em ele, por vezes, ser representativo. Ele representar minorias. Então, eu acho que pra prêmios especificamente, não tô falando de ocupação de cargos, tal, não, não tô falando. Pra esse tipo de prêmio, eu acho que representatividade, ela tem relevância e importância, né? Você ser um autor de um país que não tem muitos recursos, que não é muito visto na mídia, e que você consegue escrever bem até sua obra, conseguir tocar o mundo, isso é relevante e gera importância, tão como alguém que escreve, publica muito, e que tem uma técnica, que tem doutorado, que tem tudo isso. Então, pra prêmios, assim, eu acho que representatividade é algo importante. Tendo dito isso, a gente sabe que o prêmio, ele não revela só a competência do autor, tá? Existem muitas coisas por trás disso. Porém, o que eu fico muito triste é que, às vezes, não é por competência, não é por representatividade, não é por importância, é por questões partidárias. Então, às vezes, você percebe que aquele ganhador ali, ele tá abarcando alguma ideologia que é alguma disputa política do momento. E aí, pra mim, isso estraga a relevância do prêmio. Qual foi minha surpresa? Quando, de repente, eu fui ver quem foi o ganhador, e provavelmente as editoras já sabiam, porque a companhia das letras, 15 dias antes, já lançou um livro dele, tinha uma outra editora lançando já. Qual foi minha surpresa? Que quando eu pego pra descobrir quem é esse autor norueguês, a primeira coisa que eu leio é Ex-ateu que se converteu ao catolicismo em 2012. É um dos chamariz dele, assim. Isso foi uma grande surpresa, porque a academia escolheu um homem branco europeu e que se converteu ao catolicismo. Então, isso vai contra uma maré, e que eu não estou falando da maré da representatividade, que eu acho que vai ser importante, mas uma maré ideológica que eu... O que me chamou a atenção? E histórias de conversão, principalmente de pessoas mais velhas, não jovens, extremamente apaixonados, mas pessoas mais velhas, que já viveram as suas experiências, que já têm uma carga de vida, que já agregou coisas em sua vida, e que, na sua maturidade, resolvem se converter, me chamam muito a atenção, a atenção é um foco de interesse meu e reflete muito em coisas que estão acontecendo comigo. Eu me converti aos 35 anos, e quando eu vejo essas pessoas, até mais velhas, se convertendo, mostra que na vida, e com o tempo, a gente vai vendo que o terreno, o imanente, ele não é suficiente, é preciso demais. Então, eu me interessei. Eu falei, poxa, esse João Falso, eu vou ter que dar uma olhadinha nele. Eu vou ter que conhecer um pouquinho do trabalho dele, e assim, eu me pontifiquei. E eu li uma novelinha dele, chamado É Ale, Ale, não sei como é que fala, em norueguês, o nome Ale. O João Falso, ele é norueguês, tem 64 anos. Ele ganha do governo para ficar publicando suas obras. Já tem um repertório literário riquíssimo, de peças, teatro, romances, de várias coisas. E ele foi professor do Carl Wog, não sei bem o que fala o nome dele, mas que tem aquela série Minha Vida, tô até olhando pra ela aqui, que é uma série que eu tenho pra atenção em começar a 2024. E lendo, a gente vê que suas obras vão abarcar muito essa questão de infância, memória, esse Ale tem muito de memória, tem muito disso. A questão família, a gente vai passar ali por gerações familiares, a questão de fé. Então, tudo isso são coisas que me chamam, são trajetórias que eu quero conhecer, e são assuntos abraçados por autores que muito me cativam. E pesquisando, eu achei uma reportagem daquele jornal The Guardian, e que ele fala que se você for ler apenas um livro do John Foster pra conhecer, que pode ser esse, é a Aless. Mas que se você quiser conhecer a obra-prima dele, seria a Septologia, que ele vai acompanhar a vida de um pintor chamado Asley, também convertido ao catolicismo, em luto pela morte de sua esposa, Aless. Pera, primeira coisa, o nome dos personagens, eles vão se repetir. Eu não sei, eu não entendi ainda se ele tá usando os mesmos personagens nos livros, eu acho que não. eu acho que é só o nome que se repete, porque o Asley do Éalê, ele morre, e quem tá em luta é sua esposa, não o contrário, não ele luta, então eu acho que ele só repete o nome dos personagens. E aqui, a esposa dele é Aless, e a Aless do livro é a atriz-avó do Asley. Calma, eu vou explicar já já. Essa questão dele repetir o nome dos personagens, ele usa isso dentro da própria técnica literária, pra dar uma mexida na nossa cabeça, e pra juntar narrativas assim, que ele fez nesse Éalê de uma forma muito interessante. E quando eu contar um pouquinho da história, eu vou explicar pra vocês. Mas aqui, esse Asley, Sceptologia, vai encontrar um Asley também que é pintor, então são muitos espelhos se encontrando, sabe? Não só espelhos de histórias de vida, mas os nomes dos personagens criam espelhos, e ele usa isso brilhantemente nas narrativas dele. Não Liceptologia, obviamente, quero ler. Aqui acho que tem Melancolia, um outro que eu vou botar Ruído Branco, não sei, vou botar aqui a foto que eu não li ainda, e só li esse último, que é pequenininho, menos de 100 páginas, eu li numa tarde, e gostei muito. E uma outra entrevista que eu vi, foi a entrevista do The New Yorker, né, que conversou com ele. E eu vou ler uns trechos pra vocês, pra vocês entenderem quem é esse autor, e qual é a dele. Estava pensando no desconhecido do Fiord, na escuridão e na quietude da água. Fiord, pra quem não conhece a Noruega, vou botar umas fotos aqui. Eu já estive em Oso, na Noruega, e eu conheci também Tromso e Alto lá. A gente foi no inverno, e meu marido foi caçar a Aurora Boreal, e a gente conseguiu achar a Aurora Boreal várias vezes, inclusive, e foi muito bom. mas, não sei se é bem no verão, mas quando não tá no invernão, no invernão, é possível ver esses fiordes. A gente passou lá por algumas paisagens dessas, mas era tudo congelado, neve, branco e tal, então a gente não conseguiu ver essa beleza que eu tô mostrando pra vocês aqui. E a, ele vai escrever sobre esse ambiente que ele vive, ele viveu nos fiordes, o Asli, que a gente vai discutir, não é, a ler, ele vai se perder e morrer lá no fiordes, então esse fiordes, que é essa natureza, esse imponderável natureza, esse obscuro na natureza, esse mistério da natureza, tá ali presente, que não é nada mais que a expressão de Deus, né? Estava pensando no desconhecido do fiordes, na escuridão e na quietude da água. Você passou grande parte da sua infância em um barco no meio da água. Estar lá me ajudou a visualizar ou sentir o clima do seu trabalho. E aí, o, o John Foster, responde, quando eu cresci, eu e as outras crianças ao redor, tivemos uma educação muito livre. Tínhamos permissão para sair de barco sozinhos quando tínhamos sete, oito anos. E algumas das minhas melhores lembranças de infância foram quando saía de barco com meu pai para pescar tarde e à noite, principalmente no verão ou no início do outono. A experiência de estar no barco quando está escurecendo nessa paisagem, nessa margem, não gosto da palavra imagem, mas é esse tipo de imagem que sinto mais como uma cor, como um som. Então ele transcende a imagem para outros sentidos. E é isso, o livro dele tem isso mesmo, você se sente meio assim, está atiçando várias coisas, vários sentidos quando você lê. Como religião e literatura se unem para você? Eu selecionei as perguntas que me interessaram, tá gente? Tive uma espécie de reviravolta religiosa na minha vida que teve a ver com entrar nesse desconhecido. Por isso que eu falo que o Fiorgi representa essa natureza, esse Deus, né? Eu era ateu, mas não consegui explicar o que acontecia quando eu escrevia, o que fazia acontecer a escrita. De onde isso vem? E eu não consegui responder. Você sempre pode explicar o cérebro de maneira científica, mas não consegue captar a luz ou o espírito dele. É outra coisa. A literatura em si sabe mais do que a teoria da literatura sabe. E falando de Septologia, que é essa obra que eu quero ler dele, que ele não está publicado no Brasil, que é a obra Márcia, e ele fala Asli pensa, o entrevistador, né? Asli pensa algo semelhante sobre Deus. Porque Deus é ao mesmo tempo uma ausência muito distante, sim, bem sendo ele mesmo, sim, e uma presença muito próxima. Aí ele fala, mesmo que Septologia não seja autobiográfica, há pensamentos e traços que se assemelham a mim. A aparência de Asli com seus cabelos grisalhos. Decidi torná-lo autoficcional, fazendo com que o personagem principal se parecesse comigo, para brincar com o gênero e depois escrever do meu jeito como ficção. Mas há pensamentos, especialmente nas partes mais ensaísticas, que se aproximam da minha maneira de pensar. Por exemplo, essa ideia de que Deus está tão próximo que você não pode experimentá-lo e tão distante que você não consegue pensar nele. Mas aos poucos felizes ainda tem experiências do que pode ser chamado de Deus. O entrevistador, o senso religioso de Asli não é particularmente doutrinário ou dogmático. Como você pensa sobre a relação entre Deus e igreja e seus dogmas? Pergunta polêmica, né? Se você é um verdadeiro crente, não acredita em dogmas ou instituições. Se Deus é uma realidade para você, você acredita em outro nível. Mas isso não significa que os dogmas e as instituições religiosas não sejam necessários. se o mistério da fé sobrevive há dois mil anos tem a ver com a igreja tornar-se uma instituição. Você precisa de um tipo de entendimento comum. Mas isso não significa que os dogmas sejam verdadeiros do ponto de vista religioso. No mundo em que vivemos sinto que as potências são potências econômicas que são muito fortes. Elas comandam tudo e você tem algumas forças que estão do outro lado e a igreja é uma delas. e para que a igreja exista e a igreja católica é a mais forte é preciso forçar o catolicismo de alguma forma. A igreja é a instituição mais importante até onde posso ver da teologia anticapitalista. Você tem a literatura e a arte como outra instituição mas elas não são tão fortes quanto a igreja. Extremamente polêmico isso aqui, gente. Daria para a gente fazer hora de bate-papo falando sobre o que ele está dizendo. E aí tem uma última pergunta que eu achei muito interessante. O que graça significa para você? E aí ele fala tenho pensado muito sobre esse conceito e acaba não dando uma resposta, né? Mas aí para a gente entrar no enredo do livro a ler dessa novelinha a gente precisa entender algumas coisas. Esse livro ele vai falar sobre luto o luto de uma esposa o luto de uma mãe e vai falar sobre a memória e sobre gerações de família e ele usa uma técnica de escrever o pessoal chama de experimental não sei eu não entendo de técnica literária gente o pessoal chama de experimental que tem os traços de modernidade deixem-me explicar por ele estar dentro da cabeça do personagem ele tira algumas regras gramaticais como é maiúsculo ponto ponto e vírgula ponto parágrafo se perde nisso porque está no fluxo da consciência do pensamento daquele indivíduo que não tem ponto não tem travessão não tem nada é só um rio de pensamentos que corre 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 eu entendo o motivo dele usar isso mas eu não gosto eu prefiro a coisa mais formal mais certinha ali bem organizadinha pontuada mas eu entendi o que ele quis fazer com isso beleza eu vou dar o nome de fluxo de consciência porém as pessoas podem me corrigir dizendo que não é mas a Virginia Woolf teoricamente algumas pessoas dizem que ela usa o fluxo de consciência que é aquele pensamento que corre rápido sem muita pausa e que pula de assunto pra assunto e que pula de cabeça de personagem pra personagem aqui acontece a mesma coisa a gente vai pular as memórias desse personagem mais do que pensar o presente a gente vai pular a cabeça de personagens pensando em seu passado e nesse nesse pular de personagens pensando no passado a gente vai pular de gerações então a gente vai entrar na cabeça de memórias de personagens que estão em gerações muito diferentes a Aless que aparece no título é a atriz-avó do Asli que é o personagem que tá ali na parte central da história o livro começa na cabeça da Cigney que é essa esposa que tá lá em 2002 23 anos após perder seu marido seu marido ter ido de barco pelo Fiorgi ter sumido nunca mais voltado e ela tá nesse luto inconformado e ela fica revivendo o dia desse sumiço então ela faz sabe quando a gente sabe do Harry Potter que tem a bacia da memória que ele vai lá e entra e ele entra lá na memória antiga e ele se vê fazendo a situação então a gente vai ter isso aqui ela volta pro dia e ela se vê na situação ela olha ali perto da ela perto da lareira ela olhando pela janela ela conversando com ele aí daqui a pouco não existe um corte não existe um corte essa memória entra na memória do marido dela o Asli pensando no que ele tava fazendo aquele dia que ele ia pro Fiorgi que o tempo tava assim e que ele queria não queria ficar perto da esposa e tal então há esse fluxo de consciência contínuo que foi pro passado e o próprio Asli começa a relembrar uma história que ele não viveu mas de coisas que ele sabe que aconteceu de rever a trisavó dele é a Aless na janela com seu bisavô então a gente pulou aqui várias gerações a gente tava em 2002 volta pro ano de 1979 que é o ano que o Asli some e o Asli nesse dia tá lembrando de acontecimentos da morte do tio avô dele que também se chama Asli então a gente vai pular com esses fluxos de consciência de personagem e de tempos e de gerações o Asli lá indo pro Fiorgi começa a rever naquela casa a sua trisavó com seu bisavô vendo ela cuidando ela fazendo as coisas já depois isso volta pro tempo de 79 quando sumiu e não tem importância aqui de spoiler tá você já sabe que o Asli sumiu morreu já sabe disso a importância desse livro é a experiência de leitura que realmente é única é uma experiência hipnótica eu também já vou explicar porque ela é hipnótica essa memória volta pra Cygni que vai reviver uma história que ela sabe que aconteceu que foi a morte do tio avô do Asli quando ele era pequeno que se afogou ali no Fiord e que também se chama Asli então o Asli marido dela tem o mesmo nome tem o mesmo nome do irmão do avô do Asli que é Asli entendeu essa árvore genealógica Ales teve um filho esse filho teve dois filhos um desses filhos é o avô do Asli o outro é o tio avô do Asli e esse tio avô do Asli se chama Asli que morreu há sete anos afogado no Fiord e a gente revê essa história e na hora que vai contar sobre o afogamento do Asli como o tio avô dele mesmo sendo a criança tem o mesmo nome dele quando ele vai contar do afogamento você não sabe de que memória é aquela se é a do Asli marido da Cygni se afogando ou se é do tio avô do Asli porque o nome é o mesmo então a história se junta ele usa o fato de ter o mesmo nome como um recurso pra juntar essa narrativa de histórias que são espelhos são histórias que recorrem então é uma coisa que aconteceu na geração passada e que na geração nova aconteceu de novo meio que quase pré-monitória porque a gente tem o mesmo nome e tem o mesmo acontecimento levando a um luto a hora da morte desse menino ou do Asli adulto porque eu não sei qual dos dois se referir ali é tão emocionante que eu chorei no livro a descrição como é feita e eu falo que é hipnotizante porque o tempo todo você se sente em transe em uma leitura meio onírica assim em um sonho porque o tempo todo você tá na memória desses personagens que tão se vendo vendo as coisas o personagem tá se vendo vendo as coisas acontecerem não existe pontos então é um fluxo ali contínuo e ele tem uma marcação de ritmo de falar ele pensa ele pensa ela pensa começa a falar uma coisa assim signi acordou ela pensa ele podia estar aqui ela pensa por que ele não voltou ela pensa eu não aguento essa saudade então tem uma marcação de tempo com esse ela pensa ela fala ou ele pensa ou ele fala que se repete 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 constantemente então este é um livro que mesmo você sabendo da história do que vai acontecer disso ele é um exercício de imaginação então ele precisa da experiência não adianta contar aqui pra vocês o que vai acontecer o que aconteceu nem ter falado nada disso ele é um livro que requer a experiência pra você compreender ele talvez não seja um livro tão fácil pra um leitor não habituado mas é um livro que se você faz um pouquinho de esforço pra conseguir entrar naquele ritmo entrar naquele sonho entrar naquela realidade entrar naquela monotonia naquela teórica esterilidade mistério do Fiorgi você entra também nessa mesma onda dentro da cabeça da pessoa e a experiência realmente ela é hipnotizante então é um livro que eu gostei e quero muito conhecer Septologia que é essa outra obra do autor e o livro acaba com isso tá a gente juntando essas duas histórias desses dois personagens os dois Asli morrendo de forma semelhante ali no Fiord e assim e a Asli Alice que é a atriz avó vindo resistindo aparece na imagem dela ainda como esse elo de gerações como a Úrsula dos 100 anos de solidão sabe aquela mulher forte como a Bibiana de O Tempo e Vento sendo aquela mulher forte central ali ainda que registra essa marca familiar asli